Toma, 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 Toma. Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma, toma no bucetão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, Toma, Toma na Pé Tecnia Toma, Toma, Toma na Pé Tecnia Os cria vai atrás dela, cheio de tesão Na onda do lança, muito louco de balão Vai, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma, Toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão Toma, Toma no bucetão Toma, Toma na Pé Tecnia Toma, Toma, Toma na Pé Tecnia Toma, Toma, Toma na Pé Tecnia 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 Obrigado.